Salve nação Tricolor, seja bem-vindos no canal e se você é novo aqui inscreva-se e ative as notificações assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal e sem enrolação vamos para o giro de notícias do dia-a-dia do nosso Tricolor. Lucas Beraldo termina 2023 como uma das marcas do sucesso do São Paulo na temporada. De promessa para um dos destaques da posição no país, o zagueiro agora convive com o assédio de clubes da Inglaterra. Beraldo desconversou. Essas coisas deixo com meus empresários e diretoria. Tenho 30 dias de férias e vou esquecer o futebol para aproveitar com minha família. E mais Dorival diz que conta com James Rodrigues no São Paulo para 2024. O técnico Dorival Júnior assegurou que conta com a permanência de James para a próxima temporada. É um grande jogador, foi avaliado por todos nós de modo geral. Espero que tenham um 2024 ainda melhor do que foi em 2023. Bom, essas foram as últimas notícias do nosso Tricolor. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e eu te espero aqui no próximo vídeo.